Música Sinara, com a chegada do fim do ano, as casas antigas acho que às vezes não tem solução, mas a marmoraria Sonda está aqui para provar que tem sim, às vezes com um simples detalhe você muda a casa inteira, que foi o caso desta residência que é um pouco mais antiga, que você jogou um detalhe na mesa de centro, um detalhe na mesa de jantar, né? Então assim, o que é possível, o que foi possível fazer nessa residência? Nós da marmoraria Sonda, juntamente com a cliente, fizemos um estudo do que ela queria fazer, e ela me disse assim que ela tinha alguns móveis, que eram uns móveis que ela gostava muito, o tampo era de madeira também, sabe Juliana? Então o que nós propomos a ela? Que ela pegasse e usasse um mármore travertino, que é um mármore atemporal, Juliana, então ela gostou muito, se identificou e ficou num ambiente muito agradável, deu uma clareada nos móveis e ao mesmo tempo fez um requinte no ambiente da sua casa. E conservou os móveis que ela tanto gostava, né? Isso mesmo, são móveis antigos, são móveis de família e ela queria preservar. Então o mármore travertino, ele requintou isso e ficou muito bom no ambiente. Sinara, como o mármore revitaliza mesmo o ambiente, né? Esse banheiro, ele foi revitalizado só através do mármore, vocês fizeram os nichos, trocaram a pia, enfim, ficou muito bacana, aliás a casa é antiguíssima, você vê pelos móveis e vocês revitalizaram tudo, então não tem mais desculpa, hein, pessoal? Você que tem a casa antiga e quer dar uma revitalizada, mármore e a sonda é o segredo, procura a Sinara, com certeza ela vai ter alguma coisa pra te apresentar, né, Sinara? Ju, você viu que lindo que ficou? Nós indicamos a ela, Ju, porque ela não tinha arquiteta, Então, quando não tem arquiteta, às vezes as pessoas precisam de uma opinião e a marmoraria sonda também consegue fazer isso. Então eu vim até ela, a gente conseguiu identificar os hábitos e o que ela gostava. Vimos que ela gostava de tons claros, então demos algumas indicações a ela. E aqui o ambiente bem amplo, foi trocado os azulejos, o rebate de gesso, né, mas principalmente o mármore que fez o acabamento final e pôde dar esse requinte que ficou a obra. Nela nós colocamos mármore crema marfil, um mármore importado que deu uma qualidade, uma vitalidade. O branco que o bege hoje tá usando muito, né, então ficou claro e sofisticado o ambiente. Vamos falar do outro banheiro também, Sinara, que você estava me explicando que antes tinha uma peça que você reutilizou, é um mármore antiguíssimo que vocês preservaram. Isso, essa casa tem mais de 40 anos, então o que nós aproveitamos nela? O chão do banheiro já era um mármore antigo, muito bom e bonito, que chama-se verde jaspe. Então a cliente falou, Sinara, o que podíamos fazer aqui? Mantivemos o piso, fizemos um polimento nele, e revitalizamos a pia e fizemos um nicho do mesmo material, utilizando uma placa divisória que ela já tinha. Então, isso que foi feito no banheiro. Deu uma aparência moderna ao ambiente e proporcionou também um ambiente muito refinado. Olha só que bacana! Então hoje, com essa dica, você não pode perder, você não tem que mais perder tempo, você tem que ir até a mármoreia sonda, que afinal de contas são 29 anos de mercado. Isso explica por que eles estão há tanto tempo no mercado, pessoal. Então procure mármoreia sonda, Sinara vai estar passando o telefone e endereço para vocês, hein? Isso! Nós estamos no bairro 14 de novembro, na rua Valentim Viaxoski, nosso telefone é 3325 1761. Venha nos visitar e tomar um cafezinho conosco. Marmoraria sonda, excelência em satisfação. Desde 1987, trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos.